Salve putada, videozão novo, cara, mano, hoje a gente tem uma nova missão, como sempre, mas, garotinho, preste atenção, consegui, enfim, a armadura completa de titânio, exatamente, consegui também a espada, a broca e eu até fiz de print, esse bagulhinho aqui, ó, ele corta a árvore, tá ligado, mano, bem rápido, mano, até é doido. E bom, rapaziada, vídeo de hoje, nós iremos explorar as ilhas voadoras, pra você que não sabia, no Terraria tem 3, 4 ou 2 ilhas voadoras, depende do tamanho do seu mapa. Bom, no meu deve ter umas 3 ou 4, pra gente procurar ela, ou a gente faz uma plataforma, ou a gente voa, no momento a gente não voa, a gente até conseguiu essa bota aqui, propulsora, com o Goblin, Quando eu fui procurar os minérios de orical, pipaládio e titânio, principalmente, eu achei o Goblin e achei também o Mago, exatamente, só que ele vendeu essa botinha pra gente, só que essa bota não é infinita, bora, ela acaba, olha aí, ó, acabou. Pra isso a gente vai usar a poção de gravidade, só que eu só tenho uma, ou seja, a gente vai ter que ser rápido. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho esse guarda-chuva que ele meio que desacelera a minha queda, então eu não tomo dano por queda, eu posso cair da altura que for, ó, eu caio devagarzinho e não tomo dano de queda. Isso vai ajudar a gente, caso o efeito da poção passe, ou a gente caia sem querer, bom, a gente vai tomar essa poção. Feito isso, agora eu posso meio que controlar a gravidade, vamos diminuir aqui no máximo que der, mano, pra eu conseguir enxergar. E quando a gente faz isso aqui, ó, eu controlo a gravidade, cara, e ó, se eu usar o guarda-chuva, eu caio devagar, só que eu tenho que tomar bastante cuidado, ó, eu tenho que ir caindo, eu tenho que ir mudando, ó, e assim a gente vai conseguindo, mano, de pouquinho em pouquinho. Vamos tentar explorar todo o mapa, que aí meio que a gente, caso a gente abra um pedacinho da nuvem no mapinha, aí a gente vê o pedacinho e faz uma torre pra gente conseguir chegar lá. Mas isso é no ruim do ruim. Como vocês podem ver, essas arpias ficam aparecendo e atrapalhando, elas têm uma utilidade muito grande no desenvolvimento do jogo, só que por enquanto não é o que a gente quer. Então vamos deixar o nosso carinha matando todas elas e vamos indo direto, mano, de pouquinho em pouquinho a gente consegue. Deixa outra coisa, mano, tenta matar esses dragões aqui, ó, esses dragões dropam um bagulho muito sinistro, mano, a alma do voo. O problema é que eles dão dano pra caramba, mano. Caramba, rapaziada, olha, acabei de achar uma ilha, cara, nem foi tão difícil assim, ó, agora a gente pode parar de usar o bagulho e essa ilha vai ser muito boa pra gente fazer farm. Olha o que que eu já consegui, nega dano por queda, mano, isso aí já é uma grande conquista, só que a gente só tem mais um minuto, eu acho, dessa poção de sobe e desce, então a gente tem que ir rápido, rapaziada. Vamos tentar achar mais uma ilha? Bom, rapaziada, só achei aquela ilha mesmo, o efeito acabou bem aqui e eu morri e nem foi por causa do dano de queda, por causa que eu tava com o paraquedas, no caso o guarda-chuva. Meio que eu caí e o dragão me seguiu, acabei morrendo, nem foi pra ele, cara, que até dropou os itens dele. O problema é que apareceu uma tartaruga, do nada me matou, quase que eu chego no final do mapa. Bom, se a gente conseguir outra poção, a gente vem pro lado de cá. Por enquanto, agora a gente vai usar essa ilha pra farm, rapaziada, exatamente. O objetivo desse vídeo é nós conseguirmos uma asa, cara, exatamente, nós vamos poder voar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar lá, né, eu tenho bastante bloco. Bom, com a minha botinha vai ser bem mais rápido eu chegar lá embaixo, é no bioma de consagração. A gente vai ter que chegar lá e fazer uma torre pra gente conseguir subir até lá em cima. Deixa eu até voltar pra casa, eu não tô com poção de cura, pelo amor de Deus. Como é que o cara sai sem poção de cura? Porque aparece que ele quer morrer, meu Deus do céu. Bom, rapaziada, cheguei aqui embaixo, peguei, nem peguei a poção, mas eu não vou precisar por enquanto. Bom, a gente vai subir aqui, ó, que eu fiz uma pequena subida. Deixa eu dar uma iluminada que eu também não tô enxergando nada, cara, pelo amor de Deus. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ir botando corda, a gente mira aqui em cima, ó, num lugar que dê pra botar e subir ao mesmo tempo. Pô, tá, mas é porque eu não tô enxergando nada, mano. Tu deve tá enxergando, eu não tô enxergando nada, mano. Cara, tá cheio de bicho ali embaixo, mano. Deixa eu dar umas flechadas ali, mano, só pra ter certeza de matar os bagulhos, mano. Nossa, deixa eu usar minha espada que tem bicho demais, mano. Pelo amor de Deus, mano. Do nada eu tomo dano de queda e do nada tem um unicórnio aqui, mano. Que bom que a minha espada tá tancando ele, ó. Mano, olha essa coisa girando em volta de mim, mano. É minha armadura que tá me protegendo, cara. E isso dá dano, mano. Não só nem protege, cara. Isso aí é bom, mano. Bom, vamos aproveitar que aqui a gente chega. Vamos mirar esse redondinho em cima do bagulho. E aí a gente começa a subir, ó. E aí enquanto ele vai botando corda, a gente vai subindo. A gente vai subir naquela ilha porque eu preciso farmar. Pena. Meu Deus do céu, do nada eu desci da corda. Nossa, mano. Quase que me acerta, mano, o unicórnio. Vamos subir de novo. Pronto, tamo quase chegando, mano. Tá bem aqui já, ó. Tá bem aqui, rapaziada, a ilha já, ó. Pronto, aqui eu já consigo me virar e usar o coiso, mano. Cara, aqui tá um breu, mano. Pelo amor de Deus, vamos tacar essas lanternas que, por enquanto, eu tô sem coisa. Bom, a gente chegou aqui em cima. Agora a gente vai meio que pegar esse demôniozinho e a gente vai ter que farmar a arpia, rapaziada. E também farmar aquele dragão. Exatamente, porque a gente vai precisar do que dropa dele e das penas de arpia. O que a gente vai precisar daquele dragão? Alma do voo, rapaziada. Guarda esse nome. Vai farmar a alma do voo. E tem que farmar a pena de arpia também. É 40 almas do voo. Não, é 20 almas do voo e 10 penas de arpia. Só disso que a gente precisa. Depois vem o resto do crafting, rapaziada. Bom, rapaziada. Consegui aqui o equipamento, ó. Eu acho que tá ventando, ó. Só acho. Bom, rapaziada. Agora a gente vai ter que conseguir alma da noite. Ou alma da escuridão, no caso, né? Bom, a gente vai ter que ir num bioma de escuridão. No caso, eu tenho só um, porque o outro é de consagração. Pra gente farmar a alma da noite, rapaziada. Deixa eu ir aqui com o guia e tocar na alma do voo. Olha o tanto de asa que dá pra fazer. Só que a gente tá atrás dessa, rapaziada. Não, estamos atrás da asa demoníaca. E pra fazer ela, a gente vai precisar de alma da noite. Isso a gente só consegue no bioma de corrupção. Ou no bioma de carmin, se eu não me engano. Bom, a gente tem um bioma de corrupção. Vamos direto pra lá farmar essas almas. Que só tá faltando essas 25 almas, rapaziada. Bom, rapaziada. Se eu não me engano, alma da noite. A gente só consegue no subterrâneo. Não dá pra conseguir na superfície, rapaziada. Porque os monstros não dropam na superfície. Bom, rapaziada, finalmente consegui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Quer uma dica, mano? Deixa a corrupção se espalhar pelas cavernas. Porque, meu amigo, não dá pra farmar, mano. A alma da noite, lá no bioma, ela meio que tem que se espalhar pra baixo. Pra poder a gente conseguir farmar, mano. Bom, conseguimos duas coisas. A alma da luz, que no caso não era nem isso. A alma da noite, conseguimos 34. E conseguimos a chama amaldiçoada. Isso era uma das coisas que a gente mais precisava. Com isso, rapaziada, a gente vai fazer meio que uma munição muito, muito bolada, rapaziada. Exatamente. Vamos aqui com o guia. Primeiramente, vamos ver como é que se carafeita a asa. A asa, a gente precisa de uma bigorna de mitre, ok. A gente já tem como fazer. Agora, rapaziada, vem a munição, mano. Olha essa munição aqui, ó. Projétil amaldiçoado. A gente vai precisar de uma chama dessa, 150 e mais uma bigorna de mitre. Ou seja, a gente vai precisar comprar a munição. Cara, a gente vai fazer uma bala muito OP, mano. Essa bala é muito foda, mano. Vamos pegar a munição que eu já tenho aqui no baú. Cadê? Eu já tenho munição no baú. Tá aqui, rapaziada. Tenho 753 munições. Já dá pra craftar bastante coisa, cara. Tu é doido, mano. Bom, eu esqueci que eu botei a nossa bigorna de mitre ali em cima, mano. Então, a gente vem aqui pra cima. Mitre ou não? Eu acho que é oricalco, mano. Não sei. Bom, tá aqui, ó. A gente vai craftar bastante dessa bala. E a gente vai craftar também a nossa asa, rapaziada. Olha a nossa asa demoníaca, cara. Craftei. Meu Deus, não, cara. Não pode. Tá, vamos substituir. Não vamos substituir nada, no caso. Porque a gente vai vir aqui, ó. Na mesa do cara. Vamos ver se a gente consegue meio que juntar alguma coisa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar tudo. Tá. Vamos ver se dá pra nós juntar alguma coisa. Ó, dá pra juntar isso aqui, ó. Já facilita a nossa vida, rapaziada. Exato, mano. Ó. Agora a gente já tem uma bota que nos permite voar e correr rápido. E tem uma bota que nos permite pisar em blocos quentes e sobre a água, rapaziada. Exatamente. Ela permite a gente andar sobre a água, cara. Muito foda. E esse itemzinho que permite a gente ter uma maior velocidade. Bom, agora que a gente tem essa bala super overpower, que causa chamas, cara. Exatamente. Ela põe o inimigo em chamas. Meu Deus, como é que eu esqueci de botar meu anel de regeneração de vida, mano. Não pode esquecer. Agora que a gente tem nossa asa, vai ser muito mais fácil de locomover pelos cantos, mano. Olha como ela voa, mano. Ela voa por 5 segundos, eu acho, 4 segundos. Tem asas mais fortes que voam até por 6 segundos. Eu não sei mais ou menos, é por aí, mano. E, cara, olha como a gente se move bem mais rápido, mano. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E passa lá no meu Instagram, rapaziada. Tudo. O link é aqui na descrição. Não esquece do meu canal secundário. Fui! Tchau, tchau, tchau.